E aí galera, tudo beleza? Mano do céu, olha só o que eu recebi aqui, Mix Design by Mi. Trata-se do Mi Mix, o rei dos smartphones, o fantástico, o incrível. O que dizer desse smartphone, pessoal? Eu vou tirar ele aqui da caixa, vou ver o que é que vem. Ó, a caixa dele é gigante, né? Recebi hoje da Gearbest. Antes de mais nada, vocês provavelmente conhecem um pouco mais desse dispositivo, pois já tem um tempo que ele foi lançado, surgiram notícias em todos os sites de tecnologia sobre esse smartphone, porque ele revolucionou o mercado, com a tela infinita. Ele praticamente tem 91% de tela, só na parte frontal. É uma coisa incrível. Olha só a versão que eu recebi, mano. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. A versão de 256 GB de memória interna é inédito aqui no canal. Nunca, eu nunca achei que eu ia poder comprar um dispositivo desse, ou receber pelo menos, porque nesse caso aqui eu recebi da Gearbest. Então vamos lá, sem muitas conversas, vamos tirar ele daqui da caixa. Nem vou colocar em cima da mesa para não fazer muito mistério. Esses aparelhos da China, ó, ele vem com uma caixa gigante, né? Mas vamos ver o que é que vem dentro da caixa, se vem coisas interessantes, coisas a mais, ou pelo menos um fone de ouvido, né? Mas eu duvido muito que venha. Tá aqui, mano. Tá essa coisa linda aqui, mano. Dentro da caixa. Gigante ele. Tem uma tela de 6.4 polegadas, né? E não parece ser tão grande por causa da tela infinita, né? Porque ele tem poucas bordas. Então tá aqui, o moleque é lindo. Já já vou tirar ele do plástico aqui para a gente ver mais detalhadamente. E o que tem mais, essa caixa aqui é engraçada. Olha como ela, é tipo uma sanfona, tá vendo? É tipo uma sanfona, mano. Pois é, tirando aqui, ó, esse aqui espaço, deveria vir uma película. Se você for comprar, provavelmente vai vir uma película aqui, exclusiva, já fornecida pela Xiaomi. E aqui está, né? Só tem isso aqui, que provavelmente é o cabo USB. Vamos lá tirar. Então tá aqui o cabo micro USB, Type-C, branco. Tá aqui o adaptador para o carregador que promete carga rápida. Isso a gente vai ver na análise, se ele recarrega muito rapidamente, porque ele tem uma bateria com capacidade de 4.400 biliamperes hora. Então, celular com essa capacidade, é sempre bom ter um carregamento rápido. E tratando-se do Mi Mix, obrigatoriamente tem que ter. Então, basicamente é isso, pessoal. Tem uma paradinha aqui também, ó. Que eu acho que não é nada também. Os guias e mãos registrações, é a chavinha para remover o slot SIM. Não tem mais nada além disso, porque isso aqui eu acho que é um espuminha, ó. Esse espaço aqui, esse compartimento. Tá vendo? Uma caixa gigante, mas só vem mesmo um carregador, cabo. E o smartphone, não vem um fonezinho de ouvido. A película deveria vir, mas provavelmente essa aqui é uma versão de monstruário que a GearBest manda para a galera aí. E por isso que elas tiraram, não era para tirar em GearBest. Bom, tá aqui agora, vamos tirar essa película. Vamos lá tirar, mano. Sem dó nem piedade. Olha o reflexo que a parte traseira do dispositivo dá, pessoal. Que celular maneiro. Mano. Esse material aqui, aparentemente, é cerâmica, né? O que dá muita beleza para o smartphone e compensação traz pouquíssima segurança. Então, tá aqui removendo a película frontal. Eita, poxa. Buguei toda aqui na palavra película frontal. Bom, segura aí que eu vou fazer as primeiras configurações, configurar a impressão digital e já já eu volto. Já vai acompanhando aí, sentando o dedo no like. Bom, pessoal. Eu acabei de fazer as primeiras configurações no dispositivo. Eu restaurei o backup aqui de um dispositivo da Xiaomi que eu estava utilizando antes dele. E já está aqui baixando todos os aplicativos para vocês terem ideia. Fiz a configuração aqui da impressão digital, por exemplo. Ó, muito eficiente. Opa, opa. Ó, mano. O que foi isso aqui? É, eficiente. Olha lá, mais uma vez. Tá vendo? Bacana. Eita aí, pessoal. O MIUI, eu já percebi aqui que ele já está recebendo uma atualização. Já está atualizando aqui, ó. Transferindo uma atualização. MIUI 8.2.5. É, não sei ainda se é global ou não. Isso eu vou saber depois. Na análise eu falo para vocês. Mas, aparentemente, tudo funcionando perfeitamente aqui porque está tudo em português. Tudo como se espera. Os botões virtuais aqui, ó. Ele não tem botões capacitivos. Pois, geralmente, os aparelhos da Xiaomi têm os botões capacitivos aqui. Mas, não. Esse aqui, para aproveitar mais o display do dispositivo, colocaram aqui esses botões bem discretos aqui. Esses botões virtuais que eu gostei muito. Eu não curto muito os botões virtuais. Mas, nesse caso aqui, mano, ficou perfeito. Eu realmente gostei. E, olha só. A câmera frontal fica aqui na parte inferior, ó. Porque aqui não tem espaço. E aí, você vai perguntar. Ô, cadê a campanha para quando atender uma chamada? Pois é. Ele tem um sistema de vibração de som que não vai ter nenhum problema. Você vai conseguir escutar tranquilamente como se tivesse uma campanha aqui. Mano, isso foi matador, viu? Um smartphone realmente bacana. Eu percebi aqui que na traseira dele, esse material, essa construção dele, ó. Deixa muito marca de dedo, ó. Eu tenho que estar limpando aqui toda hora. Se eu quiser deixar o dispositivo bem elegante. E ele é, de fato, um smartphone muito atraente. Um sensor de impressões digitais. Um flash dual LED. A câmera principal de 16 megapixels. O foco da Xiaomi não é câmera, né? Então, espero que essa me surpreenda. Porque eu já testei vários smartphones da Xiaomi. E não me surpreenderam muito no quesito câmera, não. Mas eu vou ficar utilizando ele como meu smartphone principal. Vou ficar utilizando ele até umas horas. Mano, para jogar nesse smartphone, deve ser fantástico. Mano do céu. É um smartphone incrível, mano. Realmente interessantíssimo. Lembrando que o slot aqui é dual SIM, mas não pega cartão de memória. Até porque 256 GB de memória interna não precisa de um slot para cartão de memória. No entanto, ele também tem a versão de 128 GB. Que é um pouco mais barata que essa aqui. Eu não lembro exatamente o preço dele. Porque eu posso estar fazendo esse vídeo aqui. E você pode estar visualizando o vídeo meses depois que o preço do dispositivo baixou. Mas o link de compra está na descrição do vídeo. Lembrando que eu paguei de taxa R$200 para retirar o dispositivo nos correios. Pois é, pessoal. Me mix aqui em minhas mãos. E agora eu vou ficar utilizando ele para algum tempo, né? Para a gente fazer mais alguns comentários detalhadamente a respeito do dispositivo. E vocês sabem que eu vou fazer aqui o teste de câmera. O teste hardcore de câmera. Que eu vou colocar o dispositivo. Saber sobre a estabilidade de imagem dele. Eu espero que a câmera dele, inclusive, seja um pouco melhor se comparada ao Mi 5, né? Que eu fiz o teste aqui no canal também. Não gostei muito do resultado. Então eu espero que ele possa se superar um pouco mais no quesito câmera. Porque em questão de imagem, multimídia, ele é fantástico para quem gosta de exibir imagens, exibir vídeos. É produzir áudio e imagem, enfim. No entanto, no quesito segurança, como eu já falei, né? Então se você for importar um dispositivo desse, você não deixe de comprar logo uma case de proteção em uma película. Inclusive, eu já encomendei uma película de silicone. Que é aquelas películas bem resistentes. Porque, mano, imagina tu quebrar a tela desse smartphone. É melhor você dar fim dele e comprar um novo. Porque a tela desse dispositivo deve ser cara pra caramba. Aqui estamos vendo também o alto-falante na parte inferior. Deixa eu testar logo esse alto-falante aqui. Eu particularmente fico sempre curioso para saber sobre a qualidade do alto-falante de um smartphone. E nesse caso aqui, parece que são dois alto-falantes. Eu espero que seja um alto-falante estéreo. Deixa eu reproduzir aqui uma música. Aí, ó. Decepção. Alto-falante é só um só. É só um alto-falante. Só um alto-falante. Mas pra compensar, a qualidade é muito boa. Olha só. Mas também não é extraordinária. Pois é, percebi aqui que a câmera é de 16 megapixels. A frontal é de 5 megapixels, inclusive. São câmeras comuns. Não tem nada de espetacular. Sensores aperfeiçoados de câmera como o do Galaxy S7, iPhone 7 ou até mesmo o Zenfone 3 Zoom. Não tem nada demais nessa câmera. Pelo que eu já falei, o que eu tenho percebido, o foco da Xiaomi não é câmera. Eu já testei vários aqui e nada, nenhum deles me surpreenderam. Então, pessoal, eu vou ficar aqui utilizando o dispositivo por algum tempo pra fazer uma análise bem bacana dele. O destaque dele, de fato, é essa tela imersiva aí. Que, poxa, show de bola. Então, link de compra na descrição do vídeo. Paguei de taxa de R$200. O dispositivo foi cedido pela Gearbest, que é uma loja que vocês provavelmente já conhecem. É uma loja super confiável e que já recebi vários produtos aqui. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários aí. Não esquece de dar aquele like maroto, viu, pessoal? E até a próxima.